Por que tem comportamentos que a gente simplesmente não consegue se livrar totalmente e com o tempo eles acabam voltando e continuando com a gente? Hoje a gente vai entender por que isso acontece e uma estratégia para quebrar de vez um vício. Vamos lá? Olá, eu sou Adriano Rádio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. E essa é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes em diversas frentes. Que seja sobre vício em nicotina, vício em relação sexual, em sexo, em álcool, em açúcar, ou até em preguiça. E o que é um vício? No final das contas, ele é algo que quase a gente não tem muito controle. Quando a gente se dá conta, a gente está fazendo o que a gente já fez. Então, é tipo uma compulsão que nos toma e nos leva para um comportamento que a maior parte das vezes não nos faz muito bem, muito saudável e a gente acaba machucando o nosso corpo ou sentindo mal por conta disso. Muito bem. Acho que a primeira parte mais importante de a gente conseguir entender como quebrar um vício é se perguntar de onde que surge um vício. E a minha visão, baseada em várias pesquisas, é que o vício é uma resposta de algum momento da tua vida para uma situação estressante ou algum tipo de trauma. Então, aconteceu alguma coisa que tu não conseguiu lidar muito bem, aquilo lá te ameaçou, te sentiu inseguro, te sentiu abandonado, te sentiu triste. E daí, para conseguir lidar com o sistema que estava sobrecarregado, ele acabou usando essa estratégia, que foi a bebida, foi dormir, foi comer um bolo inteiro. E daí, naquele momento, foi gerado um condicionamento. Então, nas próximas vezes que tu sentia algo parecido com aquilo, te sentia estressado, ameaçado, inseguro, ele ativa o condicionamento para conseguir resolver aquele problema da sobrecarga do sistema. Qual era a estratégia que, de uma forma, a gente sabe que funciona, foi o melhor que a gente aprendeu, e também a gente nem pensa, ele vai automático. Então, isso é importante. Muito bem. E daí, como a gente pode quebrar isso, então? É importante lembrar que isso não é uma coisa racional. Não é como se fosse, ah, eu tenho que te convencer, porque não manter o vício é uma boa ideia. Cara, no fundo dos contos, você sabe que não é uma boa ideia. Então, a gente tentar entrar no espaço de argumentos e convencimentos com a gente mesmo, cara, é totalmente infrutível, faz até um trabalho contrário. E é até legal de pensar que esse método de tentar convencer que o vício é ruim, ele é tão ruim com a gente mesmo quanto para os outros. Porque é a mesma coisa. O outro não está num vício porque ele realmente acha que é melhor seguir aquilo. Lá no fundo tem uma parteira que sabe que faz mal. que sabe que aquilo lá não é bom para ele e, mesmo assim, ele meio que virou refém da compulsão. Então, para pensar quantas vezes a gente ficou falando para um amigo ou para um familiar, tentando convencer ele que o vício era ruim. E, cara, várias vezes isso até atrapalha, gera uma barreira entre a gente de julgamento e até pode acabar induzindo mais culpa e mais vergonha, o que piora ainda mais o vício. Como o tia deve ter visto também. Então, essa é uma coisa legal de pensar. Não é racional, então não adianta a gente usar métodos racionais e convencer a gente a parar de fazer o vício. Não é por uma razão lógica que a gente faz o vício. Ele é uma coisa ilógica. Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente faz a magia da substituição. Esse é um recurso, acho que eu diria que é um dos mais difundidos. Ele ficou até bem famoso no livro chamado Poder do Hábito. E como é que funciona? Já que a gente tem uma compulsão de ser acondicionado, o que a gente faz? A gente troca essa compulsão por uma outra coisa. Já que a gente ativa o gatilho e a gente vai ter que tentar fazer um comportamento, vamos tentar substituir o comportamento e criar até uma recompensa parecida. Essas são as três etapas. Gatilho, comportamento, recompensa. Então, quando eu sinto ameaçado, estou inseguro, ativou aquele gatilho, eu vou lá e fumo um cigarro. Sabe o que eu vou fazer agora? Olha, eu vi que ativou o gatilho. Daí tem todo um trabalho de ver os gatilhos, escrever um caderninho. E eu vou mudar para uma maçã. Eu vou facilitar. Eu tenho essa regra de facilitar, botar a maçã do lado de uma coisa, do lado da minha mesa. Assim que ativou o gatilho, eu vou pegar e vou comer a maçã. Assim que eu fico com uma vontade muito grande de comer um bolo, quero ter aquele prazer, eu vou dar uma corrida. Porque endorfina me dá um barato também. Assim que eu fico com vontade de beber o álcool, vou lá e bebo um golo de H2O do refrigerante. Eu vou tentar mudar o comportamento, mas meio que mantendo o condicionamento. Essa é uma estratégia. É nessa tese que foi desenvolvido, por exemplo, os adesivos de nicotina. Tem uma coisa que foi amplamente difundida, atualmente já nem tanto, não sei se você sabe, mas com as últimas pesquisas a gente tem acho que menos de 5% de pessoas que usam o adesivo de nicotina conseguem no longo prazo realmente se livrar do vício de fumar. Então é uma coisa que funciona exatamente muito bem. E se tu já tentou a substituição, eu provavelmente chutaria que ela não funciona também tão bem pra ti. Tu até consegue pequeno resultado, tomando um pouco, mas ele acaba voltando o vício. Então, essa estratégia de substituir o condicionamento, cara, eu acho que ela não funciona. Pelo menos nunca funciona pra mim, nem pra um mentorado. E pelo menos no longo prazo eu nunca vi ela funcionar. Se já funcionou contigo, maravilha, escreve aqui, me explica como que foi. Mas a experiência que eu tenho é que a substituição não é uma estratégia muito boa. Por quê? Eu acho que essa visão da ciência padrão, que está ali no livro O Poder do Hábito, ela é limitada na minha visão. Por quê? Porque ela está faltando duas coisas primordiais. E quais são elas? A primeira é o ciclo completo da compulsão, já vou falar sobre isso. E a segunda é o que realmente significa a compulsão. O que ela está evidenciando, de onde ela vem, o que ela está nos mostrando essa compulsão. Eu acho que são duas coisas que faltam e por isso a gente vai por esses métodos que, no final das contas, não são muito efetivos. Vamos lá, o ciclo completo. Na minha visão, não é só gatilho, comportamento, recompensa. Obviamente, isso acontece. A gente sente o gatilho, a gente sente a ameaça, a insegurança, a gente quer procrastinar ou quer comer o brigadeiro inteiro. A gente tem comportamento, a gente tem recompensa, que é aquela liberação química. Isso existe, essas três etapas. Só que ela não acaba aí. Porque depois que tu faz o comportamento e recebe a recompensa, tu tem uma ressaca. E eu acho que essa parte é muito importante. Tu não tem só a ressaca corporal, porque quase todos os vícios eles fazem mal pra gente. Então, a gente sente no corpo, né? Comer aquele fast food, a barriga que é meio estranho. Ou assim, cheio de açúcar, ou álcool, ou alguma droga. Então, ele machuca o corpo, mas tem algo que machuca muito mais que o malefício químico e físico, vamos dizer assim, que é a ressaca moral. Porque logo depois que a recompensa começa a passar, vem um pensamento que é, putz, cair de novo na tentação. Tá vendo? Olha só. Eu sou um viciado, eu sou um merda, eu não tenho força de vontade, eu sou fraco, eu sou preguiçoso, eu sou gordo. E segue uma série de pensamentos incrivelmente autodestrutivos que depreciam o nosso valor. E daí, quando a gente está nesse espaço de culpa e de vergonha, sentindo inadequado, isso diminui ainda mais o nosso valor e é um prato cheio pra, em pouco tempo, ativar o gatilho de novo. Porque o que ativa o gatilho? O sentimento de inadequação. O sentimento de culpa e de estar se sentindo ameaçado. Então, no final das contas, a gente fica num ciclo vicioso de gatilho, comportamento, recompensa e ressaca. E a ressaca nos leva pra logo em seguida acontecer outro gatilho, comportamento, recompensa e ressaca. E a gente fica preso nesse ciclo. Então, a visão do ciclo vicioso pra mim é muito importante pra gente conseguir quebrar um pouco esse padrão que a gente está quebrando pra mim na parte errada, que é do solo do comportamento. Mas já vamos chegar lá. A segunda parte que eu falei foi essa questão de o que significa uma compulsão. E essa ciência, a visão da ciência padrão, que está depois do Apto e várias outras, ela tem essa ideia que é como se a compulsão fosse uma fraqueza de caráter, quase. Chegou um momento que a gente tomou essa decisão, uma decisão fraca, uma decisão incompetente, escolher uma péssima estratégia, porque a gente é meio fraco e ignorante. E a gente se viciou e se condicionou nessa estratégia. Então, no final das contas, esse julgamento errado que a gente fez no passado nos condicionou. E essa compulsão como toda é uma fraqueza, é um erro, é um desvio. Então, a visão que a gente tem da compulsão é uma visão que fortalece o sentimento de inadequação e de culpa. Tu consegue ver? Pra mim, cara, é totalmente ao contrário disso. Eu acho que se tu mudar a tua visão de vício e começar a ver como eu vejo, cara, talvez tu vai conseguir se ver totalmente livre dele. Pensa bem, uma compulsão é uma vontade, um ímpeto subconsciente que de alguma forma sequestra o nosso corpo e quando vê, a gente já tá lá fazendo, a gente já fez. Então, o nosso subconsciente, ele tem como objetivo nos matar? É pra isso que serve o nosso subconsciente. Ele tem como objetivo nos machucar? Fazer a gente sofrer? Não. Não, né? Tá. Agora é a parte que a maior parte das pessoas pula fora. Elas chegam aqui nesse momento que eu vou dar a chave de como quebrar o ciclo e elas não querem lidar e não conseguem olhar pra isso. E, mano, tá tudo bem. Agora é o momento que pode realmente parar isso aqui e parar de ouvir e seguir combatendo com o teu vício da mesma forma de antes ou somente ficar ouvindo, mas ignorando. Tá tudo bem. A questão é que é uma escolha válida. Daqui em diante, eu vou te dar uma forma totalmente diferente de olhar pro vício que, cara, na minha visão, me libertou e já libertou vários meus mentorantes. Então, cara, eu realmente vejo isso funcionando. Não sei se vai funcionar em todo mundo, mas acho que é uma... Talvez tu vai ter bem mais chances do que as outras estratégias padrões que tu tá tentando. Tá bom? Tá avisado? Disclaimer? Então... Vamos lá. A gente tem que se perguntar uma pergunta-chave, que é como esse vício me ajuda? O que que essa compulsão me traz de positivo? Pensa bem no álcool, né? O que que o álcool traz de bom? Ele é horrível, ele destrói famílias, eu lembro do meu pai, do meu tio, e o sentimento, e a cirrose. O álcool é horrível, você não vê. O que ele traz de bom, o álcool? Eu me sinto um pouco mais relaxado, né? Depois que eu tô. Realmente. É quase como se eu diminuísse o meu alerta e ficasse um pouco mais... mais aberto. Fico um pouco mais sensível, às vezes até um pouco mais amoroso. E não tanto na minha mente, mas nas minhas emoções. É bom isso. Às vezes eu fico muito rígido e muito na minha mente. O álcool às vezes me deixa um pouco mais solto. É importante na vida a gente ter soltura e relaxamento. a gente pode ir para a maconha, para a nicotina. O açúcar destrói meus dentes, me deixa obeso e doente, com diabetes. E eu não consigo parar e tudo tem açúcar. A empresa, as grandes doces, põem açúcar em tudo para nos deixar viciados. É horrível, é pior que cocaína. Sim, é verdade. Tudo é verdade. mas o que que traz de bom? Às vezes quando tu come um doce, tu não sente quase um abraço. Sente um calorzinho, um gostoso, um prazer. Cara, uma vida com calor e com prazer é muito importante. Sem isso, na realidade, tu morre. Tu consegue ver que relaxamento, soltura, prazer, calor são necessidades básicas, cara. Isso é muito importante e a gente precisa de isso na nossa vida. E todas as compulsões de conforme nos dão alguma necessidade básica, não é frescura, não é fraqueza. É importante, é crucial. A compulsão, no final dos contos, ela está nos revelando que é uma parte nossa que não foi integrada, que ela está na sombra ainda. E é uma parte nossa que valoriza essas coisas. E daí a gente está nessa luta do ego constante de falar, mas eu não sou preguiçoso, eu não sou gordo, eu não sou viciado. E a gente quer contar a história que a gente não tem isso dentro da gente. Na realidade, a gente tem. E o que acontece quando a gente nega uma parte nossa? Para negar uma parte nossa é a mesma coisa que pegar uma bola, entrar numa piscina, tentar botar a bola lá no fundo da piscina e falar, essa bola ninguém mais viu, sumiu, a bola está escondida embaixo da água. O que acontece? É uma questão de tempo, até que ela escapada, tomando com a força do empuxo, e ela vem voando para a superfície e dá na tua face. exatamente como a compulsão faz. Ela te sequestra. Porque não tem como esconder o que você é. E eu estou falando que você é um viciado, eu estou falando que a gente se torna um viciado pela tentativa de nos fragmentar e lutar com o que a gente é. Isso é só uma compensação por a gente estar travando uma batalha interna e negando uma parte nossa que é muito importante, a parte nossa que busca o prazer, que busca a abertura, que busca o sentimento, que busca o quentinho, que busca o relaxamento. Elas são partes válidas e importantes. Então, como que a gente pode realmente quebrar o vício? A próxima vez que tu se der conta que tu está entrando no comportamento ou logo que ele acabou, no meio do momento, o que que tu vai fazer? Tu vai tentar interromper ele, mas não para interromper esse roupado. Vai só, tipo, interromper o modo automático e falar, opa, pelo visto, tem uma parte minha que está tentando me deixar feliz. Está tentando entender uma necessidade porque eu estou me sentindo um pouco triste, inseguro, ameaçado. Olha só, eu tenho vontade de beber. Eu tenho vontade de comer um doce. E daí o que que tu faz? Você fala assim, obrigado. Obrigado por me mostrar através dessa vontade que tem coisas que eu preciso que eu não estou me dando. Tu agradece esse teu lado que está buscando isso. O que que tu faz? Você continua, só que com consciência agora. Tu fala assim, cara, quer saber, vou beber só meio copo agora para dar uma relaxada e vou aproveitar esse copo. Vou pegar um brigadeiro e vou comer e sentir realmente esse gosto com consciência. Não que nem a caixa de bis que eu como sem nem pensar enquanto estou vendo TV. Eu vou sentir esse açúcar. Eu vou sentir isso aqui e falar assim, cara, isso realmente me faz sentir bem. E daí tu agradece por aquilo que tu fez agora pelo comportamento. Agradece pela parte que te deu essa vontade. E daí tu segue em diante. Mas um espaço não de luta e de confronto, mas de gratidão. De gratidão pelo teu lado que busca atender essas necessidades. De gratidão por essas ferramentas que podem te ajudar a fazer você sentir mais prazer e mais relaxamento. Cara, experimenta fazer isso por sete dias, por quatorze dias. Eu duvido que a necessidade como tu não vai começar a diminuir. Por quê? Porque tu já vai estar mais de olho nela. Tu não vai estar lutando contra ela todo dia e ela não vai explodir na tua cara. Você não está vendo, cara, será que está faltando eu buscar um pouco de abertura e relaxamento? Será que está faltando prazer na minha vida? como que eu posso me dar um prazer? E você vai cuidando de você mesmo de forma que essas partes não precisam te sequestrar mais porque você está inteiro e você entendeu a necessidade de tudo isso e você está conscientemente agindo pra atender as suas necessidades e ser mais feliz. Essa é uma parte fundamental da nossa existência aqui. Atender as necessidades e ser feliz. Ficar negando isso, escondendo, é só empurrar bolo embaixo da água uma questão de tempo para voltar e dar na tua cara. Cara, essa é uma visão totalmente diferente e a pessoa até tem medo de falar o que fala assim cara, eu vou me perder totalmente se eu me incentivar o meu vício que não foi o que eu falei que foi pra tu observar pra tu agradecer por esse lado que chama pra tu consumir com consciência e agradecer pelo prazer que a gente deu. É, tira o automático e faz você mesmo com gratidão e consciência e vai ser impossível continuar com esse compulsório com esse vício numa questão de tempo. Duvida? Então experimenta. Faz o teste dos 14 dias faz um comentário aqui no YouTube falando como que foi ou me manda direto no Instagram e eu vou adorar saber como que foi essa experiência e eu tenho coragem de seguir. Tá certo? Esse foi o episódio de hoje eu espero que ele tenha feito sentido pra você escreve aqui embaixo o que você achou se tem algum amigo teu que tem dificuldade com alguma compulsão aproveita e manda pra ele faz essa boa relação do dia e eu espero que tenha um ótimo resto de dia e até a próxima.